Para ser chefe, é necessário mais do que amor. Você não acha que é boa demais para trabalhar aqui? Por que veio o fome de sucesso? Eu estou buscando ser especial. O aguil a cinco. Tudo depende do corte perfeito. Muito grosso. Não é para serrar. Merda, não é para serrar. Repete até acertar. Não existe democracia na cozinha. Somente ditadura. Os pobres comem para matar a fome. Mas quando se tem mais do que o suficiente para comer, a fome nunca acaba. Essa é a sua chance. Mas você não quer arriscar. Não se assuste. Mais rápido. Você ainda vai perder muitas coisas. E aí, ainda se acha alguém especial? É divertido? É divertido? É? É. É tempo.